Ontem foi uma quarta-feira triste pro futebol brasileiro, Corinthians classificado, Flamengo classificado, nossa não teve nenhuma zebra né cara, pelo menos ontem na Copa do Brasil e enfim, agora virando a chavinha vamos pro derby pelo brasileirão né, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, então vamos ver como que foi o Corinthians contra o Remo e imaginar e analisar, projetar o Corinthians contra o Palmeiras, como que vem aí o time dos caras que perdeu o Cuca né, o Cuca acabou pedindo pra sair, então os caras eu não sei, acho que vai acabar indo com o Lázaro mesmo ou com o Danilo parece né, pro jogo enfim, o próprio Roger Guedes falou que o clima pro derby tá uma merda né, isso foi palavra deles e tudo mais, a gente que não tem nada a ver com a situação deles agora tem que ir atrás da vitória porque é dentro de casa né, mas vamos ver o time deles como que tá pra gente ver se realmente o Palmeiras tem obrigação de ganhar ou não né, já deixa seu comentário se você acha que dá pra falar em obrigação num derby né, num clássico, se inscreve no canal aí pra fortalecer e também já pedi em outro vídeo, vou pedir aqui de novo, vou deixar o primeiro link na descrição, um canal alternativo que a gente abriu pra falar de outros times também, então você clica aí e vai lá pra dar aquela força pra gente beleza, você que às vezes é torcedor de outro time ou você que é palmeirense mesmo e gosta também de ver coisas de outro time, clica aí e corre lá, vamos pro vídeo então vamos falar aí sobre o Corinthians contra o Remo, ó, deixei aqui minha tela pra gente ver, não sei, acho que tá certo aí né, beleza, vamos lá, o Corinthians entrou contra o Remo com o Cássio, Fagner, o Fagner que voltou né, tava com um problema aí e voltou o Maiota e já tava segura, o final do jogo ali, acho que só não saiu porque o Adson também tava machucado e aí enfim, teve que ter uma escolha ali, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos né, isso daí depois entrou o Murilo, que é zagueiro eu acho, e entrou ali pra fazer a do Bruno e o Matheus Bidu que terminou o jogo né, Matheus Bidu inclusive fez gol de pênalti e tudo mais, Fausto Vera, Rony, Juliano, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes, aí entrou Michael no lugar do Rony, Matheus Araújo no lugar do Juliano, Paulinho no lugar do Adson, realmente fiquei surpreso que o Paulinho não fez aqueles, que o gol não foi do Paulinho, que é caro do Paulinho fazer gol do que o Roger Guedes fez, e essa aqui foi a escalação do Corinthians, ainda tem algumas outras peças ali no banco, deixa ver, Carlos Miguel goleiro, Bob Buena, Bancão, Cantígio, Duqueiroz, Cristian Barleita, Angelo Romero e Júnior Moraes, Júnior Moraes que nem vinha sendo relacionado e foi relacionado os dois últimos jogos, até jogou eu acho que o outro, enfim, mas eu acho que a base disso aqui mesmo, eu fico na dúvida aí se é Bruno Mendes ou o Balbuena, o último jogo que eu vi do Balbuena, ele tá muito lento, o Balbuena era um baita zagueiro, ele é um baita zagueiro né, mas não tá em boa fase, tá muito lento, já tem o Gil lento pra ter outro lento, é foda, aí acredito que escolheram o Bruno Mendes por causa, muito por causa disso também, o Fagner mano, dispensa comentários né, ele tem a sua qualidade, mas a gente sabe que é um cavalo também, então contra o Palmeiras com certeza sim, em algum momento ele não tiver conseguido ganhar na bola, ele vai meter a porrada, não tenho dúvida disso, Fábio Santos e Matheus Bidu, acho que o Matheus Bidu vai ficar de titular absoluto em algum momento, pelo menos eu acho que isso, até pela questão da idade, senão o time fica muito envelhecido, o Fausto Vera, eu acho que é bom jogador, mas eu acho que a galera dá uma exagerada nele, mas enfim, o Rony né, que o Rony é o cão de guarda ali né cara, quando o Rony joga é pra realmente liberar ali no caso do Juliano, pra deixar o Fausto Vera também investir ali nos lançamentos, o Adson fez o primeiro gol, o Adson é bom, é tipo, mano, é jogador ok, especialmente pro nível do Brasil né, mas é o cara que tem que prestar atenção né, aquele cortezinho dele pra dentro, ontem aquele gol ali é manjado, só que é tão manjado que ninguém marca, então você tem que prestar muita atenção nele, e na frente o Juro Alberto e o Roger Guedes, o Juro Alberto não faz gols, eu não sei quantos jogos, tá numa seca aí absurda né, bateu bem o pênalti ontem, mas gol ali na hora da bola rolando, faz tempo que não faz, e o Roger Guedes que tem sido destaque aí do time né, por tempos né, ele que faz os gols mais importantes né, tem feito mais gols e tudo mais, e em derby sempre faz né, não sempre, não todos os jogos, não foram todos os derbys que ele fez, mas ele já tem 4 gols contra o Palmeiras em alguns jogos aí, então precisa prestar muito atenção, eu acho que o Corinthians vai passar muito por isso, não deve mudar muito, talvez uma peça ou outra, até por lesão, porque o próprio Adson saiu sentindo, o Fagner tava sentindo no final do jogo, então às vezes por lesão, por cansaço, talvez não entre todo mundo, lembrando que eles tem o Del Valle na terça-feira né, eu não sei, óbvio, o derby todo mundo quer ganhar, todo mundo tem o que falar, mas talvez o Corinthians por estar jogando fora, meio que dê uma segurada, tá ligado, tipo assim, se fosse em casa, eu acho que os caras iam ir pra cima, querer ganhar pra caramba, mas por estar jogando fora, digamos que assim, se perder, se não for goleado, se não for nada, é o normal né, se empatar, a gente postou, compartilhou o vídeo aqui né, do Marcão né, o Marcão Raiz, que é o Corinthians, ele falou, mano, se empatar, pode sair de lá soltando fogos, então eu acho que o Corinthians não venha, tipo, mano, na pegada pro derby, mas o Palmeiras precisa prestar muita atenção, o Palmeiras tem que estar na pegada, tá ligado, o Palmeiras tem que estar nessa pegada, se o Corinthians não vier, se vier ou não, por causa de todos os problemas que eles estão enfrentando, é um problema deles, o Palmeiras tem que entrar pra ganhar esse jogo aí, o Palmeiras vive o melhor momento, tem o melhor time, vai jogar dentro de casa com a sua torcida, é derba, é clássico, a gente sabe que as forças se igualam né, o famoso clássico que é clássico e vice-versa, mas né, precisa ganhar, precisa realmente aí, tem time, mano, tem condição absoluta pra ganhar, mas né, precisa fazer valer na hora que a bola rolar, pra gente não dar nenhuma chance aí de, mano, dar ruim dentro de casa, né, mas isso é minha opinião, quero saber as suas, como eu falei mais cedo, obrigação, talvez seja uma palavra muito forte, por se tratar de clássico, mas acredito que o Palmeiras tem o seu favoritismo nesse jogo, sim, e eu queria saber se vocês concordam com isso, se vocês não concordam, tudo bem, comenta aí, beleza, deixa a sua inscrição, já falei, se inscreve lá no nosso canal Alternativa também pra ajudar, tamo junto é mais!